Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Amplitude Sports. Hoje eu conto para vocês as principais notícias esportivas aqui do estado de Mato Grosso e hoje em clima de alegria, porque finalmente acabou o Brasileirão e o Cuiabá se manteve na Elite, na Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Dourado venceu o Curitiba por 2x1 na Arena Pantanal pela 38ª e última rodada e confirmou a permanência. Alain Pereur e Jonathan Cafu fizeram os gols da equipe matogrossense, enquanto Léo Gamalho diminuiu para o time paranaense. Com a vitória, o Cuiabá terminou o Brasileirão na 16ª posição, com 41 pontos. O Curitiba ficou logo acima, em 15º, com 42 pontos. O público presente na Arena foi de R$ 17.392, e a renda deste dia foi de R$ 165.335. E já na preparação para a próxima temporada, o União de Rondonópolis já anunciou o retorno do técnico Odil Soares. O União de Rondonópolis definiu seu treinador para 2023. O clube anunciou na tarde do último sábado o retorno de Odil Soares, como comandante da próxima temporada. O profissional de 45 anos estava no misto, equipe pelo qual sagrou-se campeão da 2ª Divisão do Estadual deste ano, além de ter conduzido na campanha da Copa FMF. Ainda em 2022, Odil Soares foi vice-campeão do matogrossense com o próprio União, derrotado na final pelo Cuiabá, colocação que rendeu vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E então pessoal, essa foi mais uma edição do quadro Amplitude Sports. Eu sou Alisson Rocha e eu convido você a nos acompanhar em todas as redes sociais e acessar o site amplitudenews.com.br para ficar muito bem informado e atualizado. Até mais!